E a Maria dos Reis, ela pergunta assim, tá na época de colocar a caixa isca, professor? Tá na época de colocar a caixa isca, é agora que tem que colocar a caixa isca, é por aí, né? Manda a brasa, né? E agora, de agora até setembro, outubro, é a época de enxameação, né? E o Ivanildo Batista fez uma pergunta bacana aqui pra gente também. Ele fala que é iniciante, professor, e há 30 dias ele começou a atividade e já capturou 7 enxames. E ele pergunta, eu consigo produzir mel ainda esse ano? Rapaz, você tem chance de produzir mel esse ano sim. O volume de mel é pequenininho. Você tem que lembrar que a gente tá aí com as abelhas num ano aonde tem um volume menor de flores. Falei isso há pouco tempo aí, sobre uma questão aí de quebra de safra que tá ocorrendo no Sudeste e Centro-Oeste. Mas se enxame crescer, ela tem chance, sim, de estabelecer o processo aí de armazenar algum mel, sim. Você tem chance de colher, sim, o melzinho. Até setembro, outubro, aí, colher, sim, meu amigo, né? É por aí, né? E o Carlos Frederico, professor, ele fala, tem algum calendário apícola pra região de Ribeira, no Pombal, na Bahia? Ribeira, no Pombal, na Bahia é o calendário do semiárido. O calendário do semiárido ou o calendário do litoral. Tem que ver a posição geográfica certinho pra Ribeira do Pombal e fazer a coisa acontecer, né? Então, vamos lá.